Eita, faz um pedacinho pra mim, por favor. A Bahia é bom de bola aqui, Gaibu. Eita, enrolado. A Bahia de Gaibu está lotada. Eita, pessoal, olha. Show de bola, hein? Aí. Aí. O Maú está maravilhoso. Aí, a Toma está só de boinha aqui. Aí, a Toma está só de boa na bolinha. Boa, meu irmão. Beleza. Aí é só de boa. E aí? Como é que está, meu irmão? Beleza? Está gostando? Demais. Tu mora onde? Pombos. Pombos? É, aí é bom. O litoral aqui é bom. Agora, porra de galeta top. Aí, eu encontrei o gabarito de pombos depois de vitóxia da Tão. É. Aí, a Toma aqui está de boa aqui. Está chegado. Só escutando aqui a música. Aí. Olha o Maú está lotado. Aí. Aí. Então, está bom ali, hein? Pegar a motora aqui agora. Só pegar aqui agora para... Vamos para aquelas pedras. É. Boa. E aí? Não está. Não está. O mar está subindo. Sora não, bebê. Sora não, bebê. O bebê está chorando ali. O bebê está chorando ali. Ae, meu filho, é foi. Estamos juntos. Sem o amédio, hein? É de Caruaru. Mas, chegado aqui. Não está. 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 E aí, meu irmão, aí é bom de bola aí. O vinho aqui é bom de bola aí, desenrolado. Tá, meu ferraia. Aí, aí, aí. Tá, meu ferraia. Tá, meu ferraia. Tá, meu ferraia. Tá, meu ferro. 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 Tudo bom? Você é de onde? Tá, meu ferro. 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 E aí olha lá em cima lá aeita 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 a água está verdinha azulada a verde está azul e a turma está embaixo olha lá embaixo isso aqui é gaileta praia de caibu muito bonito muito bonito mesmo se você quiser ver o pétoró Cabo de Santo Agostinho só praia bonito e ali você já vê jato ali toma tudo no banho ali olha lá e aqui em cima ele fica aqui as pedras aqui e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Aqui é só Tanajúra. Ali embaixo ali é só as praias. Tchau.